É... todo o ao vivo de verdade do... do Whatsapp... do Whatsapp... Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Por isso que eu streamo dia sim, dia não. Nesse dia que eu não streamo, eu foco nessa questão de carreira, né? Nos detalhes que a gente precisa estar de olho pra acertar tudo, pra continuar desenvolvendo um trabalho. E nos estudos que eu faço, entendeu? Coisas que acrescentam pra minha vida também, entendeu? O que você estuda? Sobre terra plana, política, eu gosto muito, entendeu? O que você... Existem outros... assim, tem muitos canais que eu acompanho sobre vários conteúdos. Relacionados à espiritualidade, entendeu? O autodesenvolvimento, eu gosto muito desse tipo de coisa. São coisas que quando eu leio a respeito, eu vejo vídeos a respeito, são coisas que acrescentam só coisas boas pra minha vida. É um tipo de conhecimento que só agrega pra vida da pessoa, entendeu? Então, eu me sinto bem e fico vendo esse tipo de coisa, sabe? É muito bom pra mim. Então, assim, as pessoas que estão me ajudando, né? O Lucão agora aí, empresário, o Xandão, brabíssimo aí também, né? 200 de QI ali. 200 não, 180, né? O Xandão tem 190, ele tem 180. O Pitbull Lava Jato, ele também, parceirão do Xandão, sempre colado junto, né? Como eu falei pra vocês, a gente tem o projeto de crescer junto. Pitbull Lava Jato é muito bom. É, é só os brabos, é só as lendas que o Xandão sofre. É só lenda, é só lenda. Então, assim, eles estão me ajudando aí, a gente tá estruturando bem, tá dando tudo certo, sabe? Agora a gente tá vendo, é que nem você falou, abre um leque de possibilidades, entendeu? A gente tem que ver onde a gente enfia bem o pé, porque é como o Xandão falou pra vocês, o mundo é interesse, tá? Existe muita coisa que é suja. As pessoas pensam, ah, que legal, agora ele é famoso, ele, sei lá, é tudo estrela e arco-íno. Não é assim, não tem nada a ver com isso, entendeu, rapaziada? Existe todo um processo aí desgastante no meio disso tudo, entendeu? Se você vai enfiando o pé em qualquer lugar, você, infelizmente, é passado pra trás, entendeu? As pessoas sugam o que você tem de bom, sabe? E te deixam pra trás, entendeu? Infelizmente, tem muita coisa que acontece nesse sentido. Então, é por isso que é bom você ter uma equipe de pessoas boas com você, que te guiam, entendeu? Porque às vezes você tá, às vezes você fica apto a tomar uma decisão errada, só que você acaba tomando uma decisão certa por um amigo seu que tá do seu lado e falar, ó, não, não é bem assim que funciona, você tá entendendo? Por isso que precisa dessa base bem estruturada pra não perder a essência do trabalho inicial, que é o que o Xandão quer impactar as pessoas de uma maneira positiva na vida delas, entendeu? Existem N maneiras de eu conseguir fazer isso. A gente tá trilhando o caminho e pouco a pouco a gente vai explorando qual maneira é melhor, qual maneira é pior de se fazer isso, qual que vale a pena, qual que não vale, entendeu? Ah, mano, eu gosto disso pra caralho. Eu gosto desse negócio de ter o feedback. Eu acho que é uma parada que aqui no Flow funciona bastante, sabe? Sim.